Eu tô vindo E aí, eu tô tentando fazer tipo... Não, eu vou testar a gente, me puto mais Eu vou testar a gente, me puto mais. Eu vou testar a gente, me puto mais. Tá, eu vou testar. E aí, eu vou testar a gente. E aí, eu vou testar a gente. E aí, eu vou testar... E aí? Tá Já tô da volta no vídeo já Tá gravando 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.